O Corinthians divulgou uma péssima notícia para a fiel torcida. De acordo com as informações já confirmadas, a fiel está preocupada. E após saber dessa notícia, a torcida do Corinthians já está cobrando o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, por ele não ter feito nada que pudesse resolver o problema causado por essa situação. Salve, salve fiel torcedor do Corinthians, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians. Já deixe seu like no vídeo e se você não for inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo. E vamos para o vídeo, fiel torcedor. No último jogo do Corinthians, a fiel torcida já tinha ficado muito preocupada com um jogador. O craque do time do Corinthians, Renato Augusto, saiu de campo com fortes dores no joelho após uma pancada. Logo após o jogo do Corinthians contra o Santo André, surgiu a notícia que Renato Augusto só havia saído do jogo por precaução após sentir muita dor e sentir estalos no joelho. E que, caso a dor continuasse, seria realizado o exame para verificar a situação do jogador durante essa semana. E foi isso mesmo que aconteceu, fiel torcedor do Corinthians. O jogador Renato Augusto passou por exame de imagem no dia de hoje e, infelizmente, foi constatado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito do camisa 8 do Corinthians. O jogador já iniciou tratamento e será reavaliado diariamente para verificar as condições de jogo do principal meio campista do Corinthians. Esse tipo de estiramento que o Renato Augusto sofreu normalmente leva de duas a quatro semanas para a recuperação total. Após a divulgação dessa notícia, muitos torcedores do Corinthians foram cobrar o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, nas redes sociais. Os torcedores do Corinthians estão reclamando que, mesmo sabendo que o Renato Augusto é o jogador de linha mais importante do Corinthians desde o ano passado, por ser o cérebro do time, o Duílio não contratou sequer um reserva de qualidade para a posição do jogador. Mesmo sabendo que o Renato Augusto tem histórico de lesões, o Duílio não fez nada, confiando na sorte e jogando toda a responsabilidade da criação de jogadas nos pés do camisa 8 do Corinthians. Justamente agora que começam as fases mais difíceis do Campeonato Paulista e logo, logo, os jogos mais importantes do Corinthians no ano, nas outras competições, estamos sem o nosso principal jogador de linha, Renato Augusto, fora por motivo de lesão. E olhando para o banco de reservas do Corinthians, quem é o jogador que pode suprir essa necessidade? Desejamos uma rápida melhora para o Renato Augusto e que ele volte somente se estiver bem para jogar. Já, quanto ao Duílio, mais uma vez, ele dormiu no ponto ao não contratar jogadores de qualidade para reforçar as posições carentes do Corinthians. O que você acha, fiel torcedor? Deixe o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal Notícias do Corinthians para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians! Ser corinthiano é bom, Betão? Demais. O duílio é da palaureira! É o jogo da vida! E o bonitador em brincadeira!